Era, eu ia mostrar, ia mostrar o vídeo. Mas fala, fala, fala. E aí, Adalto, quem não? A pergunta era se... Quem você teria ao lado de Davi ali? Você faria mudanças nesse pódio final? Ai, nossa, faria, porque... Alegrete e Isabelle não, né? De conteúdo. Cara, talvez colocaria, por mais que ela estava insuportável nos últimos tempos, a Beatriz, por questão de trajetória e tal. Sim, sim. Mas insuportável, misericórdia nos últimos dias. Mas seria interessante, talvez, até pra ver se ela... Se ela e o Davi levariam esse impasse, essa treta, até a final também. Já pensou? Se hoje ainda estivesse lá dentro a Beatriz, talvez seria interessante. Seria, sim. Talvez eu teria chegado aos meus 500 mil inscritos. Era mais uma semana de BBB que eu precisava, hein? Exatamente. Então você teria a Bia e... Talvez tiraria a Isabelle e colocava Beatriz, Alegrete e Davi, não sei. Ou talvez uma pessoa muito péssima, sabe? Pra questão de conteúdo deixar até o final, o pior da temporada, que pra mim foi o Rodriguinho. É, o Rodriguinho tinha preguiça de tudo, né? Tinha preguiça de ir para a gente discutir. Mas seria interessante ele perder pro Davi assim. Eu queria que ele saísse no paredão contra o Davi, né? Ai, a gente falou muito sobre isso. Na verdade, meu sonho era um paredão falso, com ainda Rodriguinho, Vanessa e Yasmin, todo mundo dentro da casa, e Davi no paredão voltando. A gente falou muito disso, Adalto. Foi uma pena. Mas perdeu o time, chegou uma hora que já havia perdido o time e nem fazia mais sentido o paredão falso. Não, e o pessoal não espera que isso aconteça, né? É, mas não iam esperar o Davi, Adriano. Não iam esperar o Davi voltar. Por mais que ele vá e volte de paredão, se o Davi estivesse no paredão... Mas naquele período com o Vanessa, com tudo na casa. O Rodriguinho teria certeza que ele tiraria o Davi, que o Davi estava eliminado. Eles não iam esperar, entendeu? Eu acho que agora, depois, passou o time e perdeu. Ah, não. Mas não era um muda que pra Fernanda tiraria o Davi? Ela falou, ele falou. Não foi? Ué, pros próprios gnomos liderados pela Fernanda, a Pitel tiraria o Davi. Exatamente. Então, quer dizer, eles, por mais que tentassem enxergar alguma força no Davi, não era suficiente. Sempre subestimado. Exato, isso é subestimado. Você teria outra pessoa nessa final, tirando o Davi, lógico, o querido que já tá. Mas no lugar da Isabela e o Alegretti, você também, Di? Eu tenho. Quem? Pode falar, pode falar. Eu, na verdade, eu colocaria... Eu gostaria, no fundo, no fundo, lá no fundo mesmo, até gostaria que a Beatriz também estivesse nessa final. Lá no fundo foi bem, eu sei. Foi bem lá no fundo, porque assim, antes não era no fundo, você lembra, né? A Beatriz... A Beatriz tava no meu pódio também. Exatamente, esteve durante um bom veríudo, assim. Acho que quase a temporada inteira ela estava lá. Mas ela ficou insuportável. Mas não deu pra aguentar. Mas ela estaria e também... O Alegretti, eu não consigo ver outra pessoa, assim, sabe? Pra bagunçar. Eu queria a Beatriz pra bagunçar. No lugar da Isabela. No lugar da Isabela. E você, Di? Eu também. Eu era o time Bia, né? Antes de ser Davi? Com todos... Não, em segundo lugar. Em segundo lugar. Vamos, vamos... Peraí, vamos organizar. Sim, eu acho que a Bia foi um personagem importantíssimo, interessantíssimo, com todos os seus equívocos. Foi o bobo da corte necessário pra dar ali a apimentada e o humor. Sim. Deixou muitos memes aí pra gente. Então, merecia se perder, infelizmente, né? Porque passou aí tal público, né? Nessa reta final. O alívio público, né? Eu culpo muito a não longevidade aí da Bia, principalmente pela amizade dela com a Alane. Eu acho que mal ela sabe, mas a amizade dela com a Alane foi talvez ali o mais traiçoeiro na sua jornada. Talvez ela só venha descobrir isso quando sair aqui, enfim, quando ela assistia e todo... Eu acho que a Alane não é a amiga que a gente precisa na vida, porque ela nunca colocou a Bia no seu devido lugar. Você acha que ela mais suportou do que foi amiga? Eu acho que ela é aquela amiga que... Eu acho que ela deixou ela se queimar. Isso! Você tá linda, amor! Você tá maravilhosa! Você tem sempre a visão. Que amizade é essa? Amizade não é isso. Então isso foi... Amizade foi o que o Davi fez, Bia. Não põe essa... Isso. Falar a verdade. Tá feio. É o que ele fazia com a Isabelle. Isabelle, se posiciona, vai ficar com... Exatamente. É a amizade. Eu digo mesmo, pra um terceiro possível lugar que eu colocaria, seria a Pitel. Outra que, infelizmente, não chegou longe por causa das amizades. Mas tinha tudo, né? Tinha tudo. Eu acho que tem dois grandes erros da Pitel. Vou ler os dois superchats aqui. Sim. A saída do Rodriguinho, ela perde. Eu acho que ela dá uma apagada. E o Buda? Primeiro ela apaga, depois ela se queima. E a preguiça dela também, né? A preguiça dela. O conformismo. A preguiça dela é preguiçosa também. Para se posicionar. O problema é aquela cama. A Amanda ganhou naquela cama. A energia não é legal. Tem alguma coisa que puxa ali, ó. Ei! O que é o sininho? Ai, hoje não trouxe. Gente, o Adriano tem um sininho desse. O love, né? O love. Faz um barulho. Faz um barulho. O meu tá fazendo mais. Tá fazendo mais. O tamanho. Maristela Corra. Coyashi. Torretilha. Obrigada, minha linda gata garota. Este podcast está um arraso. Ei! Imagina, como taca pelo dia a gente. Uma coisa maravilhosa. Nossa autoestima vai lá pra cima. Jorge Guimarães. Eita, pega! Travou? Eita! Travou? Como assim? Ai, acabar com o meu badal. Taca aquela cola forte. Taca a cola forte. Ali, Luquinha. Ai, Adão. Viu? A única função do sino é badalar. É badalar. É a segunda vez. Arruma o meu badal. Foi o grilo. Calma, calma. Tem jeito. Pro badalo dar sim. Ai, grilo. Deus te guarde. Você estava falando da Beatriz. Eu estava pensando, gente. Se a Beatriz tivesse ficado, ela já ia ter feito um biquíni com o cadáver do grilo. Se ela tivesse ficado lá. Meu grilo, que verdade. Nossa, pior. Obrigada por ressuscitar meu badal. Viva, Lé. Eu acho que eu tenho que ser mais delicada, né? É, né? Vou fazer igual a Yasmin. Não, não. É sentido horário. É reta final. Ai, não. A gente não pode comprometer. Nada, pela amor de Deus. Não te harmoniza. É só o badalo mesmo, ó. Sorte de barões, meu gato garoto. Hoje é o grande dia. Davi, campeão. Hoje é o grande dia. Cajazeiras, o pessoal tá falando aqui, ó. Uma festa linda. A festa de Holodun. Sem dinheiro público, tá? O governador deixou muito claro. Artistas se colocando à disposição. Não terá gasto com o dinheiro público, que é muito legal. Ó, eu preferia Bia ou Marcos nessa final. Diz, é... Gesa Dese. A Elisabeth da Conceição, ó. Não me diz. Forços pra votar. Que time incrível. Amo vocês. Parabéns. Obrigada, Cátia Marques. Hoje, em homenagem à Bia do Brasil, vou usar meu look da grande final. Feito com casca de pequi de Goiás. O que que é o Beto? É o Beto Ful. É o Beto Ful. Só o Beto mesmo.